Olhar-se ao espelho e dizer-se deslumbrada, como sou misteriosa, sou tão delicada e forte, e a curva dos lábios manter a inocência. Não há homem ou mulher que, por acaso, não se tenha olhado ao espelho e se surpreendido consigo próprio. Por uma fração de segundo, a gente se vê como um objeto a ser olhado. A isto se chamaria, talvez, de narcisismo, mas eu chamaria de alegria de ser. Alegria de encontrar na figura exterior os ecos da figura interna. Então é verdade que eu não me imaginei. Eu existo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.